E aí galera Youtube, mais um vídeo... É, vocês se lembram que eu parei aqui Picareta vocês já sabem que pode servir Casas que estão arroadas ou sei lá Eu não quero perder meus vídeos, já falei Vamos começar, continuar Puta mano Ah! Nooo Ufa que tem essa aguinha aqui Ixi Ah não 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 Tô vivo Ah, eles queimavam né? Tô mandando Vou perder a minha vida Caso eu caia na lava de novo Ih, agora eu não gosto Vou ter que ser perfeito os pulos Ou melhor, uma puladinha na... É, possamos Nove bife Tá Não sei se tem ninguém mais aqui Pode só pular aqui Eu não sei se é pra cair aqui Eu não sei se tem ninguém mais Eu não sei se tem ninguém mais Não Sou esperto Não Por que isso? Não 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 Aff... Zoou! Diz que era pra acabar o mapa? Tá, mas eu tô vivo! Eu sei que não pode fazer isso, mas eu tô vivo! Então... Pô! Cheguei mais! É... Voltei galera! Tinha uma... Ativei a outra TNT... Não... A outra alavanca e não explodiu a TNT! Foi o que eu fui ver! Então... Vamos continuar! Final... Ih! Tem flechas! Lá acabou! Boa! Mas não! Isso é muito ruim! Vamos ver se eu for andando... É muito ruim! Nossa! Isso aqui foi a última... Isso aqui foi a última... Saling! Meu Deus! Tô livre! Livre! Ah! Isso aqui foi sem querer que eu quebrei! É... É... Meio que um mapa bem curto, né? Será que tem alguma coisa por aqui? É... Isso aqui foi o cara que botou? Ou galinha tem... Ou galinha bota... Filhotinho? Olha! Que louco! Olha! Olha esse filhotinho da galinha! O... Filhotinho! Filhotinho! Olha lá, pintorinhos! Hahaha! Tá! Agora me sigam! Tá Foi o Advento Eu não Então é isso galera Hum, eu vou trazer outro Outro episódio Sei lá Trago depois mais Nossa, nasceu quatro galinhas E é isso Vamos ver na próxima Eu vou trazer um Outro mapa E falou galera Até mais Fui Tchau 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 Tchau